Vou mostrar como Lennon fica puto quando coloca a camisa do Corinthians O que foi? Ei, o que foi que aconteceu? Por que você está bravo? Agora, a transformação Vamos tirar a camisa de pé E de repente Ei, aqui, vem da cama Vamos colocar mais uma vez a camisa Bora, vou colocar a camisa do Corinthians A camisa do Ronaldo Será que pelo menos o Cometo vai querer? Olha aí, está nem aí para o petisco Agora vamos tirar a camisa do Corinthians Vem E de repente E de repente Me dá a camisa do Corinthians Me dá essa camisa moleque Me dá a camisa Bora, me dá a camisa Bora, me dá a camisa do Corinthians Me dá a camisa Bora 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 Bora